Olá pessoal, curiosamente no dia seguinte a gente ver aqui no canal que o Rafale dominou o ano de 2021 em relação a vendas, com 96 unidades vendidas, superando até mesmo o F-35. Agora os Emirados dos Árabes Unidos fecham uma mega compra de 80 unidades da aeronave, além de 12 helicópteros militares em um contrato no valor de 17 bilhões de euros, o que equivale a mais de 19 bilhões de dólares. Essa é de longe a maior venda do Rafale na história e é também a maior venda de caças nesse ano de 2021, e foi feita durante uma visita do presidente francês Emmanuel Macron ao país durante um grande evento chamado Dubai Expo 2020. A ministra das Forças Armadas da França define este como um contrato histórico. As negociações para os caças Rafale demoraram mais de uma década, com o país até rejeitando publicamente uma oferta da França de fornecer 60 jatos Rafale em 2011, como, nas palavras do relatório de resposta, não competitivos e impraticáveis. Mas agora parecem ter mudado de ideia e, ao adquirir pelos rafale, os Emirados Árabes Unidos seguem o exemplo de outros países da região, como o Catar, que comprou 36 aviões, e o Egito, que encomendou 24 em 2015, e 30 no início deste ano, como a gente viu no vídeo de ontem. Mas esses Rafale comprados pelos Emirados Árabes Unidos são mais modernos do modelo F-4, que ainda estão passando por um programa de desenvolvimento de 2 bilhões de euros, anos, com conclusão prevista para 2024, e serão entregues a partir de 2027. Os Emirados já eram o quinto maior cliente da indústria de defesa francesa, com 4,7 bilhões de euros de 2011 a 2020. E a visita de Macron ocorre em um momento em que os estados do Golfo Árabe expressam incerteza sobre o foco dos Estados Unidos na região, mesmo enquanto buscam mais armas do seu principal aliado de segurança. A princípio, esses Rafales substituirão a frota de Mirage 2000, mas é improvável que a compra tenha ocorrido para cancelar a compra do F-35 de fabricação norte-americana, já que os Emirados Árabes Unidos continuam protegendo a sua segurança com dois grandes fornecedores, que são a França e os Estados Unidos. Esse negócio, no entanto, pode ser visto como um sinal de impaciência, já que o acordo com os Estados Unidos para a compra do F-35 continua andando a passos lentos, e isso em meio a preocupações com relação dos Emirados Árabes Unidos com a China, incluindo a prevalência da tecnologia 5G Huawei no país, como a gente viu aqui no canal recentemente. Então era isso pessoal, espero que tenham gostado, se no vídeo de ontem a gente dizia que 2021 era o ano do Rafale, imagine agora depois dessa venda gigantesca. Bom, e se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like, se não conhecia o canal, não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja, e lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!